Vamos lá, sobre a vacina, se a vacina dificulta ou atrapalha a gestação, né? Em especial, mulheres que estão querendo engravidar, ou estão tentando engravidar, ou estão no início da gestação, se isso pode gerar algum problema, né? Todas as vacinas, ainda mais essa vacina aqui, a gente sabe que foi feita rápido, né? Seguiram todos os protocolos, mas você sabe que existem situações específicas quando envolvem criança, eu falei pra vocês a carência de estudos que tem criança, estão saindo, né? A Pfizer já saiu, né? A Coronavac saiu também na China, mas você sabe que é sempre depois, né? E população gestante é sempre problemático. Até remédio, quando a gente vai lidar no dia a dia, eu lido com mulher com engravida e tomo antieplético, que operou comigo, é uma dificuldade muito grande de ter trabalho sobre isso. Mas até hoje, a vacina, a lógica e o medo de todo mundo de gelar infertilidade, de ter algum problema, é porque você injeta um agente e que seu corpo vai produzir anticorpos. A gente sabe que na fase da mulher, naquela fase inicial da placenta, um dos medos é o corpo entender que tem um serzinho estranho crescendo ali e não atacar ele. Então, de um modo geral, é uma mudança imunológica da mulher no período que ela está grávida. Os estudos que saíram até agora, a Pfizer tem estudo com mulheres que tomaram a vacina e engravidaram, né? Depois não se mostrou nenhum prejuízo, né? O futuro a gente vai ver, né? A AstraZeneca teve a questão da trombose, então não estão dando ingestante aqui no Brasil, né? São casos que aconteceram e o governo aqui brasileiro optou por isso. Nem todo mundo lida da mesma maneira, né? Mas pelo evento, pelo aspecto protrombótico, medo de trombose no agestante, optou por fazer a Pfizer e a Coronavac. Mas infertilidade, que é a dúvida aqui de vocês, não há relato de ter alguma relação sobre isso. Vamos te mudar alguma coisa, eu falo aqui com vocês. Espero ter ajudado. Obrigado. 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 Obrigado.